Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda sexta-feira, logo após o programa Plano de Jogo, aqui na TVE. Você pode fazer perguntas todas, né, sobre os assuntos que nós tratamos aqui, sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Sempre a gente tem um especialista aqui para responder sobre as perguntas e que vocês podem mandar pelo telefone 3230 1530, pelo WhatsApp 984516352, WhatsApp 98451. 98451.6352, pelo nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e o nosso programa está aí, que você pode participar através das redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, tá bem? Eu hoje tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o Dr. Santini, que é Presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, Presidente da GERGS e é especialista em Direito do Consumidor. Boa noite, Dr. Santini. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem. Nosso consumidor está aí, né, batalhando para que as coisas fiquem bem, né? É, ainda mais agora que antecede a semana aí do Dia das Mães. Muito olho e muita pesquisa e comparação de preços. É verdade. Tem que ter cuidado porque a gente acaba comprando na emoção e depois tem problema. Então, o melhor é... Quem puder leva até a mãe junto para escolher, né, Dr. Santini? É melhor. Ou pede para o filho levantar a expectativa da mãe. Então, vamos lá. Vamos às perguntas que já chegaram aqui pelo nosso telefone, pelo nosso WhatsApp, pelo e-mail. A primeira é do Henrique, aqui de Porto Alegre. O Henrique comprou uma camisa, comprou uma tamanho M, que é o número que ele sempre usa. Ele está acostumado a comprar a camisa M. Só que quando ele chegou em casa, ele foi abrir a camisa e viciou, a camisa ficou enorme. Ficou lá uma coisa descomunal no corpo do Henrique. Ele voltou na loja e pediu para devolver o dinheiro porque ele não queria uma M. Aí, o vendedor disse para ele que não, que não devolvia porque o Henrique tinha obrigação de saber o tamanho da camisa. Ele tinha obrigação, Dr. Santini? Primeiro, Henrique, o vendedor não conhece bem todos os fabricantes de vestuário, né? E camisa difere, mesmo que o tamanho seja o mesmo, M, difere de fabricante para fabricante. Então, é o seguinte, eu recomendaria ao Henrique não falar mais com esse vendedor. Em tese, em tese, Henrique, tu não tem nenhum direito assegurado. Tem que se deixar claro isso aí. A escolha foi sua, não tem vício e não tem defeito o produto, em tese não. Mas, provavelmente, tu tem dois atores que vão encontrar a solução. Primeiro, o dono da loja, que nessa crise de consumidores ou de clientes, ele não vai querer te perder. Então, é o seguinte, ele vai fazer uma substituição. Talvez a devolução do dinheiro não é o melhor caminho, porque o negociante tem tributos na nota já expedida e se passa de um mês para o outro, esse tributo tem que ser recolhido. Mas ele pode ficar com crédito e gastar em outra mercadoria ou trocar a camisa. Que aí já resolve, é uma conciliação. Segundo plano, entrar em contato com o fabricante, relatar o fato, e o fabricante com certeza vai mandar, talvez, uma camisa sem custo nenhum na casa do Henrique. Então, é assim que a gente constrói soluções. Terezinha, boa noite. Terezinha aqui de Porto Alegre está assistindo o programa, nos telefona para dizer. Muito obrigado por estar conosco aqui. O Alexandre de Porto Alegre, o doutor Santini, ele deixou o carro dele no estacionamento do supermercado e quando voltou o carro estava arrombado e ele notou que tinham roubado o rádio do carro dele. Ele foi reclamar para o gerente e o gerente disse que o estabelecimento não tem responsabilidade alguma sobre os veículos deixados lá no estacionamento. Não tem responsabilidade? Não, não procede, Alexandre. Não interessa se o estabelecimento que coloca à disposição um estacionamento, cobrar o estacionamento ou não cobrar, a responsabilidade é objetiva do dono desse estabelecimento. Submercado tem um estacionamento, a responsabilidade é do submercado. O Alexandre tem que fazer duas coisas. Se ele não fez, boletim de ocorrência. fotografar o arrombamento, enfim, o dano no roubo do rádio. E aí é o seguinte, e volta lá, fala com o gerente, tenta conciliar mais uma vez. Caso contrário, entra com uma ação no Poder Judiciário. Mas antes de entrar, coloca essa situação ao dono do submercado, o gerente, quem manda lá e dizia, ó, o senhor não quer resolver pacificamente e conciliatoriamente, eu vou entrar com uma ação na justiça. E aí o Alexandre, inclusive, pode, não precisa pagar advogado, porque até 20 salários mínimos não há necessidade de um advogado. A próprio Juizado Especial orienta de como fazer a denúncia fundamentada e ele pode, inclusive, arguir aí a possibilidade de dano moral. Veja que situação complicada está vivendo a Marta, que ela tem uma filha de 15 anos, a Marta lá de Alvorada. Então, a menina fez 15 anos, ela contratou um fotógrafo para registrar o dia do aniversário da filha. Passado um mês ou mais, o fotógrafo procurou a Adriana e disse que, a Marta, aliás, e disse que ele havia perdido as fotos, que as fotos haviam estragado. Ela disse, bom, então, ela quis o dinheiro dela de volta. E ele disse que não, que aquele dinheiro ficava pelo trabalho dele. Ele agiu certo, doutor Sanchet? Não, não. Quer ver, Marta, agora uma recomendação a todos os consumidores que contratam serviço de terceiro. Qualquer construção civil, etc., cobertura de uma festa, aniversário, casamento, faça um contrato ou faça lá um acordo do produto, do serviço que está sendo contratado, condições de pagamento, valor, etc. Essa é uma prova documentada, é importante. Se a Marta não fez, ela deve ter testemunha que presenciaram a festa, participaram da festa e tem como recuperar. Esse fotógrafo, lamentavelmente, quem provocou o problema foi o fotógrafo. Então, o coerente, primeiro, ele já causou um dano de uma ordem imensurável, porque frustrou toda uma expectativa de uma festa de 15 anos de uma menina que gosta e deve ficar com o registro. Então, esse fotógrafo teria que devolver imediatamente e pedir desculpa. Não fez? Eu recomendo a Marta fazer uma denúncia, um BO nisso aí também, que isso a gente faz pelo site, é barbada, é muito fácil. E depois entra com uma ação no Juizado Especial. E leva a prova, como ela não tem prova documental, se ela estiver melhor, qualquer papel que ela registrou, qual era o valor total e o valor que pagou. Pede a devolução, atualizado, e pede dano moral, porque frustrou a expectativa de uma família toda. Coitadinha da menina, né? Ficou sem as fotos, né? A Marta lá de Alvorada. O Francisco, aqui de Porto Alegre, olha que interessante, doutor Santini. Ele comprou dois ingressos para um show. Quando ele chegou no local, ele foi levado até as cadeiras que ele ocuparia durante o show. Ele ficou lá nas poltronas, mas no final do show ele viu, ele ficou sabendo que naquele local onde ele estava, o valor do ingresso era metade do que ele havia pago. Então, no outro dia, como já estava fechado a bilheteria, no outro dia ele foi lá reclamar, pediu dinheiro de volta e a pessoa disse que não, que ele não tinha direito, pois o erro havia sido cometido por ele. Não, não, de jeito, quem é? É o Francisco. É o Francisco. Não, a organizadora do evento colocou ingressos à venda, ele comprou dois ingressos com preço X para o local Y. Chegou lá, ele foi conduzido, botaram no preço Z. Com 50% do valor que ele tinha pago. Ele tem todo o direito de requerer essa diferença, porque ele ficou num lugar que não era o preço, as cadeiras não eram aquelas que ele havia comprado. Então, o que ele faz? Tenta falar novamente com essa organizadora do evento, dizer que ele quer apenas a devolução do dinheiro que é justo, dos dois ingressos. E caso eles não quiserem, façam uma denúncia fundamentada no PROCON. Por que que isso é importante? É pedagógico e educativo. Essa empresa vai ficar registrada como um má fornecedor no PROCON. E aí o próprio PROCON vai tentar fazer a mediação e não tendo sucesso, o juizado especial também neles. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor. O que é uma denúncia fundamentada? É ter início, meio e fim de uma denúncia. Quer dizer, quem é o fornecedor que deixou cumprir, o endereço dele, qual é o conflito que existe e é formalizada. Ele tem que ir lá no PROCON. Hoje, no PROCON de Porto Alegre, tu pode fazer isso pelo site. Não precisa nem se deslocar. E isso é uma denúncia fundamental. Isso é uma denúncia fundamental. E que é procedente aonde tem um fato que é caracterizado como um desrespeito aos direitos do consumidor. Está bom, doutor Santini. Viu só, o telespectador às vezes pergunta para a gente e a gente vai tentando esclarecer da melhor maneira possível. E nada melhor do que ter aqui pessoas como o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e que nos esclarece tão bem a respeito dessas questões. Muito obrigado, doutor Santini. Sempre às horas. Eu vou aproveitar porque eu não vou estar aqui no domingo. Eu queria fazer uma mensagem às mulheres poderosas que mais sabem, conhecem e administram o orçamento, continuam vigilantes nos seus direitos e seja efeito multiplicador para o consumidor consciente. Então, às mulheres e aquelas que são mães, feliz Dia das Mães no próximo domingo. Doutor Santini está fazendo uma médica com a doutora Crança, mas eu vou deixar assim de lado aqui. Então, não vou levar mais... A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Nós estaremos de volta amanhã aqui com o Direito do Trabalho. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri